Verdadeira você, a polícia não foi, e seu pobre é todo Verdadeira você, e a toda conta com a rola, vou tentar, vou ser amor Pra chegar, seja o amor de Deus Encontrar o cais, o lugar de paz Para outra casa, o movimento é todo meu Eu vou contar com você a cruz Pra chegar, seja o amor de Deus Levo de sabor, de desilusão Não me vai mudar, como meu coração é Se eu puder entrar no seu coração é Você vai me dar razão A beleza da cor, no seu cobertor Eu caber na força, eu sou eu A beleza da cor, seu cobertor Eu caber na força, eu sou eu Eu te falei pra gente não brigar O cantador só ia machucar Eu te falei que a gente tava mal Doce paixão se tornou sensão Eu te falei que eu ia sufocar Doce paixão se tornou sensão Doce paixão se tornou sensão Eu te falei pra gente não brigar Doce paixão se tornou sensão Eu te falei pra gente não brigar Doce paixão se tornou sensão Eu te falei pra gente não brigar Doce paixão se tornou sensão Doce paixão se tornou sensão Eu choro e juro que não mereceu Eu amava o seu E quando a flor precisa de emoção Falei com a minha menina Ela vem forte, mas caiu no chão Já me deixava assim, assim Sem graça, filho, amor Você tem nada que me enlouqueceu Agora me tem que me enlouquecer Já tá lá, já tá lá Porque a dor é de verdade Chora quando a dor não vai saudade Chora em pé desde o lado do céu Chora em jura que não mereceu Que amarroféu da solidão e doadeu Dizem ao que se arrependeu Que não vive sem o mesmo meio Esta lhe demais Agora me tem que me perder Amém 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 Bate mais a cor e não tem sequer nenhum lençol Que fala o rei Tem fome de coelho, tem sede de rasgar Mas não vai se perder O que o cara vai De cima vai saber E se você me chora Eu quero mais pro Deus Não posso ajudar A vida coisa é Deus Que Deus tá pra voltar Pra se calar os teus Abre o coração e fecha novamente Nossa obrigação é se me olha atrás Toda noite é uma criança Só me permite Nasce todo o medo de ser um barato Tante uma caminha quente Abraço e beijo e leite pra tomar E se a tua vontade criou em uma semente Desacredito possibilidade Tanta luz não encontra o relógio ao sol Falará Bate mais a cor e não tem sequer nenhum lençol Não tem fama que vai Bate mais a cor e não tem sequer nenhum lençol E que a cor e não tem sequer nenhum lençol Mas não tem sequer nenhum lençol Se não vai saber E se descer, me soar Quero mais pros Deus Ótimos pra ajudar Ótimos, ótimos, ótimos Que Deus dá pra me dar E separar os seus Abre o coração e fecha novamente Nosso equilíbrio são esse milharapai Tanto de uma peça Sobidente Nosso bom é leite, tem de ser papai Um cantinho, uma alegria que é quente Abre o seu beijinho, leite, perdoa E se eu não me faz um milhão E na serpente Que Deus dá pra me dar O seu beijinho, leite, perdoa O seu beijinho, leite, perdoa Abre o seu beijinho, leite, perdoa E se eu não me faz um milhão 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 Música A gente só encontrava um lugar sem o sol A gente só encontrava um lugar sem o sol E fala Basta o meu amor 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 Chamei a medida pra participar do DVD A gente fez uma homenagem ao Alindão Pra estar naquele batidão Mas eu vou cantar esse batidão aqui Mas eu vou cantar essa rodadinha aqui A língua com os pezinhos Esse aqui eu gosto demais Olha e tá vindo de nós Nosso amor terminou no desejo Você vem me condenar Mas sabe que eu vou cantar Olha e tá vindo de nós Os jardins morreram as cores Nossas corpos quebram as cores Nossa cama está tão vazia Chegada que ela vira o corpo A tristeza e paz no rosto Guardando no teu rosto Guardando no teu giro o teu rosto A fala que a gente fazia Onde foi nossa magia Nosso mundo encantado Foi sofrendo lado a lado Que o amor perdeu a cor Chegamos ao fim Da tua exige Eu chego a perder a paz Só nos deixará Se lamentar Eu que já estou de novo Chegamos ao fim Da tua exige Perder a perder a paz Só nos deixará Se achar Eu que já estou de novo Olhe pra dentro de nós Nós somos um primeiro deserto Você vem me condenar Mas sabe que eu vou cantar Olhe pra dentro de nós O jardins já morreram as cores Nossas corpos quebram as cores Nossa cama está tão vazia Chegando atrás De novo o corpo A tristeza e paz no rosto Guardando no teu cheiro Que eu vou deixar Da forma que a gente fazia Onde foi nossa magia Nosso mundo encantado Foi sofrendo lado a lado Que o amor perdeu a dor Que o amor perdeu a dor Que o amor perdeu a dor Chegando atrás Que o amor perdeu a dor Que o amor perdeu a dor O que responde nós? Vamos lembrar a sensação já que o Martinho participou também, meu padrinho, meu irmão, meu amigo Se for pra me deixar, não deixe por favor, que eu vou sofrer demais Eu vou porque já vou, não peço resistir, a folha desse olhar E vem pra me partir, amor, e voltar ao rumo com esse amor E a vida de sofrer, se diz que terminou Tente compreender, meu corpo me faz ensaiar Eu fico assim, não dá Amante e amigo, eu sou teu amigo Meu jeito bandido Posso mudar e faço verdade Meu sonho vai se acabar Se for pra me deixar, não deixe por favor, que eu vou sofrer demais Eu vou porque já vou, não posso resistir, a folha desse olhar E vem pra me partir, amor, e voltar ao rumo com esse amor É o medo de sofrer, se diz que terminou Tente compreender, meu corpo me faz ensaiar Eu fico assim, não dá Amante e amigo, eu sou teu amigo Eu sou teu amigo Eu fico assim, não dá Eu faço verdade, o sonho não se acaba Se eu acalmar, se eu acalmar 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 Atenção, atenção, por favor, machi Tanto uma Sabera Cross Branca É isso aí, né? Sabera Cross Branca, que está aqui no estacionamento do lado Por favor, dá uma chegadinha, se não está conseguindo tirar o tabela Por favor Ferrugem também participou do meu DVD Oi Sabera do irmãozinho lá? Sabera da amizade, da hora Tem um dia também participando do meu DVD Tomar um cartaz sobre aquele gravou Samba que eu gosto muito Samba do desenho, Henrique do coitinho, pessoal Vamos lá Vamos lá Eu sei Eu sei que eu sofri no tempo É natural Estou chorando E se você me abraçar Eu vou sentir que estou sonhando Um segundo a fim Um segundo a fim de falar E a gente não está na mão E a gente não está na mão Toda vez que eu tento te esquecer E eu não mais E tudo que eu faço tem o corpo de você Eu tento te esquecer 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 É natural Não é assim que sobe Eu quero amor da cela E para a de casa Eu deixo óbvio E isso vai ser te reencomprado Gente, não tem como me apairei Eu aguento naturalmente para você não ter Dentro dos meus olhos E se eu perdi você, será que eu não vou seguir E se você me abraçar Eu não se vendo acreditar que a gente tem estado no mundo Eu não sei se eu perdi você, será que eu não vou seguir E se eu perdi você, será que eu não vou seguir